Homenagens marcam os 20 anos dos atentados de 11 de setembro. Nos Estados Unidos, minutos de silêncio lembram os ataques terroristas, que deixaram quase 3 mil mortos. Joe Biden e ex-presidentes participaram de cerimônias. Assista agora, em Últimas Notícias. Os Estados Unidos lembraram, neste sábado, uma data histórica. Os 20 anos dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O céu azul, sem nuvens, de Nova York, lembrava o lindo dia, 20 anos atrás. A bandeira carregada pelos policiais também era mesmasteada no marco zero em 2001. Três presidentes americanos, lado a lado, em silêncio, para lembrar o aniversário do maior ataque terrorista que o país já viveu. Bill Clinton, Barack Obama e o atual presidente Joe Biden juntos, em uma demonstração de união. A cada avião que passava no céu, Biden acompanhava com o olhar. Às 8 horas e 46 minutos, as badaladas lembraram o impacto do primeiro avião contra a Torre Norte. Milhares de pessoas se reuniram no marco zero em Nova York para lembrar e homenagear as quase 3 mil vítimas dos atentados. Um a um, os nomes das quase 3 mil pessoas que morreram naquele dia foram lidos por parentes. Crianças e adolescentes também participaram. Ao meu pai e meu avô, ainda que eu não tenha podido conhecer vocês, eu sei que olham por mim do céu, diz um familiar. Minhas tias, pelas fotos e pelas histórias que ouço, eu sei que vocês eram lindas, afirma outro. Às 9 horas e 3 minutos em Nova York, mais um minuto de silencio, para lembrar o segundo avião, que atingiu a Torre Sul do Ouro de Trade Center. Teve música e relatos emocionantes. Perdi meu pai e sinto a falta dele todos os dias, diz um familiar. Outras homenagens aconteceram em vários pontos da cidade. A Igreja Trinity, por exemplo, que serviu de base durante vários meses de buscas no Marco Zero, distribuiu milhares de fitinhas brancas, que dizem lembrança e cura, e as pessoas amarraram as fitinhas na grade em memória das vítimas. Amanda foi fazer turismo da Califórnia com a família, e disse que é impossível não reviver aquele dia, e voltar a ficar de coração partido por tantas perdas. O ex-presidente Donald Trump não compareceu às cerimônias, mas fez uma visita surpresa, a policiais e bombeiros de Nova Iorque. Sorridente, Trump tirou fotos com eles, e usou o dia de luto, para criticar o atual presidente pela retirada das tropas do Afeganistão, apesar do acordo de paz com os talibãs ter sido assinado pelo governo dele no ano passado. Enquanto isso, Joe Biden prestava outras homenagens às vítimas dos ataques em Sanquisville, na Pensilvânia, onde o quarto avião caiu. Também na Pensilvânia, a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente George W. Bush discursaram. Os dois falaram da importância da união, apesar da profunda divisão atual nos Estados Unidos. A vice-presidente lembrou que nos dias seguintes aos ataques, a América foi lembrada que a união é possível. Bush era o presidente americano quando os atentados aconteceram. No discurso emocionado que fez neste sábado, o republicano disse que foi naquele dia que aprendeu que americanos podem ser vulneráveis, mas nunca frágeis. E que cada hora passada com as pessoas que a gente ama é um presente sagrado. O ex-presidente também lembrou que se sentiu orgulhoso por liderar um povo tão resiliente e unido. E que falando em união, aqueles dias parecem muito distantes de hoje, quando toda divergência parece virar uma briga e toda briga, uma guerra. Abre aspas. Eu não tenho explicações ou soluções. Só posso falar do que eu vi. No dia de provação e luto, eu vi milhares de pessoas darem as mãos aos vizinhos e correr pelas causas dos outros. Essa é a América que eu reconheço. Fecha aspas. Disse Bush. Bush também mencionou o terrorismo doméstico americano. Disse que culturalmente, os dois grupos extremistas, estrangeiro e nacional, são muito diferentes, mas que no fundo, ambos desdenham da diversidade, desafiam os símbolos nacionais e são filhos do mesmo espírito vazio, e acima de tudo, devem ser continuamente confrontados. Antes do fim do dia, o presidente Joe Biden foi ao memorial aos mortos do Pentágono, depositar uma coroa de flores. Ele, a primeira da Magi Biden, a vice-presidente Kamala Ries, e o marido fizeram um minuto de silêncio em homenagem às 184 vítimas do ataque contra a sede do Departamento de Defesa americano. Quando anoiteceu em Nova Iorque, 88 lâmpadas de 7 mil watts recriaram as torres gêmeas. Uma homenagem que vai durar a noite toda, do chão até o céu. Uma manhã com o céu azul em uma terça-feira. Às 8 horas e 46 minutos, um Boeing 767 mergulhou na Torre Norte. Todas as saídas do nonagésimo primeiro andar para cima foram destruídas. Naquele dia, a vinheta de plantão do jornalismo da Globo interrompeu a programação para noticiar o acontecimento histórico. Mais de 16 mil pessoas ocupavam as duas torres do Ouro de Tradicenter naquele momento. 110 andares de escritórios com gente de mais de 90 países, entre eles o Brasil. Pouco depois das 9 horas, ficou claro para o mundo que aquilo era um gigantesco ataque terrorista. Outro jato, também sequestrado, explodiu na Torre Sul na altura do octagésimo andar. Só uma escada de emergência sobrou. A rede terrorista Alameda Caeda sequestrou outros dois aviões. Um destruiu parte do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa, em Washington. O outro caiu em um campo na Pensilvânia, depois que os passageiros tentaram dominar os equestradores. A Torre Sul, a segunda a ser atingida, desmoronou primeiro. 29 minutos depois veio abaixo a Torre Norte, matando a maior parte das vítimas daquele 11 de setembro. 343 bombeiros, que salvaram milhares de vidas, morreram na queda das torres. No meio das torres pulverizadas, equipes de busca acharam mais de 22 mil restos mortais. Mas de mais de mil vítimas, 40% do total, nada foi achado. O Marco Zero onde agora um memorial virou um lugar sagrado. 20 anos depois um memorial lembra as vítimas dos atentados de 11 de setembro. São duas fontes, e em volta estão gravados os nomes dos quase 3 mil mortos. Na semana seguinte, o então presidente George W. Bush lançou a chamada Guerra ao Terror, para eliminar Alameda Kaeda e seu chefe terrorista Osama Bin Laden. Os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Afeganistão onde ficavam as bases da Alameda Kaeda, sob a proteção do governo talibã. A Guerra ao Terror não parou por ali. Em 2003, os Estados Unidos e uma coalizão internacional invadiram o Iraque e derrubam o ditador Saddam Hussein em busca de armas de destruição em massa, que jamais foram encontradas. Osama Bin Laden foi morto por um comando de elite americano no Paquistão em 2011. Bin Laden era saudita sim, como 15 dos 19 sequestradores do 11 de setembro. Os americanos perderam mais de 7 mil militares nas duas guerras. Morreram centenas de milhares de civis afegãos e iraquianos. Com a saída do Afeganistão no mês passado, o presidente Joe Biden botou um ponto final no período pós-11 de setembro e anunciou que a prioridade agora é enfrentar China e Rússia. Mas terroristas de várias facções hoje ocupam territórios em sete países. Afeganistão, Iraque, Síria, Somália, Iêmen, Líbia e Líbano. As guerras de ocupação acabaram, mas os americanos mantêm operações antiterrorismo em dezenas de países. A guerra ao terror entrou em uma nova fase. O cientista político americano Ian Bremmer vê um futuro de mais desafios. Abre aspas. Os Estados Unidos ainda são a maior potência mundial, e também a democracia avançada mais dividida politicamente, e paralisada, menos disposta a policiar o mundo, menos interessada em liderar nos direitos humanos, menos disposta a defender as instituições multilaterais, o Estado de Direito e sociedades abertas. E se os Estados Unidos abandonam esse papel, ninguém vai tomar o lugar? Nem a China, nem ninguém, o que significa mais vazios de poder, mais incerteza e mais instabilidade no mundo. Fecha aspas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí Obrigado.